Como é que correu a prova? Foi um campeonato engraçado, de novo eixo. Marcámos presença para tentar disputar a Taça Brisco Arranha, mais o Jorge Bonso. O campeonato não foi aquilo que eu esperava. Tive alguém algumas ausências, mas justificadas por motivos pessoais. De qualquer forma, os outros pilotos também tiveram fortes. Tentei ensinar alguma coisa ao Jorge. Acho que ele aprendeu qualquer coisa no final do campeonato. E cá estaríamos com antes. Sou eu, que sou eu, espero eu. Dependendo dos patrocinadores. Mas espero contar-lhes de estar cá provando com o Jorge Bonso. Vai lhe dar mais umas lições. E ao resto da malta da Taça Lista Guerra, a quem dou os meus parabéns a todos os campeões. Somos todos, na realidade, vencedores de troféu. Muito obrigado. Como é que lhe deu a prova? Deu bem, na segunda corrida. Tenho uma mulher que estou com um colega da equipa do Flores. Deixei-me ficar à minha frente, para não desanimar, por causa dos problemas deste bota. Quer dizer que tive. Quero agradecer à equipa blota, aos patrocinadores, e vou lá. Quer ver se ensino mais qualquer coisa para o patrocinador. Ou não tem que ser bocado de moda, ou então para ensinar como é que ser melhor de moda àquilo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Associação! Aí! E aí? E aí? Tchau!